Namastê, luz e paz para você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Gratidão por me receber novamente aí na sua casa, através da nossa TV Aperipê. Agora em HD, pegando em vários lugares aqui do interior de Sergipe. E também pelo YouTube, pelo canal da TV Aperipê. Você clica lá e pode assistir ao vivo o programa. E se você não deu para assistir ao vivo, não deu para assistir na reprise de terça-feira à noite, 19h30, você vai lá no canal do YouTube João Moura Arte Solidária. O nosso quadro vai estar lá e todo o conteúdo do Arte Solidária. Das entrevistas que o João Moura faz, também vamos estar lá. Mas hoje eu vou falar para você sobre a importância do abraço. Você já abraçou alguém hoje? Não? Mas abraçar é tão importante. Quando a gente abraça as pessoas, a gente troca energia. Mas não é aquele abraço assim, sabe? Oi, dá aquele tapinha nas costas. Não, não é esse abraço. É um abraço gostoso, caloroso. É você chegar, é você acolher através do abraço. Diz que o abraço tem que ter pelo menos 20 segundos. E aí tem aquela troca de energia gostosa, energia de amor, energia de paz, energia de serenidade, de tranquilidade. A energia do acolhimento, da segurança. E quem é que não gosta de se sentir seguro? Quem é que não gosta de se sentir acolhido? Todo mundo gosta, né? E o abraço traz isso. Dizem também que a gente deve abraçar pelo menos de 6 a 8 pessoas por dia. Para poder se sentir mais pleno, saudável e feliz. Então a dica de hoje é, já abraçou alguém? Não? Então corre abraçar pelo menos 6 pessoas. Mas um abraço bem gostoso. Eu espero que você tenha uma semana bem prazerosa, bem feliz, bem saudável. E que você distribua o abraço, que você troque energia, que você doe muito amor às pessoas que cruzarem a sua caminhada. Namastê. PagTur, viagem e turismo, cuidando sempre de você. Empresa segmentada, setor nacional, internacional, grupos, eventos cooperativos e receptivos. Vantagens de ser um clínico de propagador, check-in antecipado, espaço de bagagem sem enfrentar filas, serviço despertador e estacionamento gratuito sobre consulta. Então é assim, você clínico de propagador tem o melhor sempre. Namastê. Você já sabe que boa música eleva o padrão vibracional, melhora o humor, a calma e relaxa. E que tal você ter boa música aí na sua casa? A dica de hoje, os CDs de João Moura, com música instrumental, pra elevar o seu campo vibracional. Você pode adquirir o CD aqui no nosso espaço, no Ganesha Núcleo de Yoga. Mas também é só fazer o pedido através do WhatsApp 996804469, que a gente leva o CD até você. E também você pode enviar o seu e-mail e nós mandamos as músicas pra você e você baixa no seu computador, no seu celular e tem ela aí, pra quando você quiser ouvir e se deliciar com música boa. A gente também agora recebe cartão de crédito, cartão de débito, então não tem como você ter boa música na sua casa. É só pedir e a gente leva pra você. Os CDs de João Moura são mais de 10 CDs, DVDs, tem CD com indução de relaxamento, tem CD com música instrumental, de vários estilos, música francesa, nossa música nordestina, tão gostosa. E músicas também que ele recebe através da sua intuição. Então, não deixa de ter os CDs de João Moura na sua casa. Essa é a dica do Momento Zen desta semana.